Renan é um cara sério, né? Quase casado, né, Renan? Renan, quanto tempo você namora, Renan? Vamos perguntar essas coisas. Seja bem-vindo a mais um BlastCast. Tô chorando aqui. Se vocês ainda não perceberam, eu estou aqui hoje com o meu grande amigo Ioni Machado. Olá, olá, jovens. Como vocês estão? Tudo bem? E também com o meu outro grande amigo, André Ramos, que participou com a gente no último BlastCast de rumores do NX antes do NX virar o Switch, que daí já teve mais um BlastCast sobre o Switch. E é real. E eu estou feliz. Olá, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Só amor nessa terra. E, como sempre, eu sou o Renan Greca. Não confundir com o prefeito dele de Curitiba. Hoje nós vamos falar sobre a vida. A vida. Hoje é a regra da vida nos videogames. É isso que vai ser. Isso. O que você anda jogando? O que você está animado? O que andou chamando a sua atenção aí? O que você acha que vai rolar lá nos 2017? E tudo isso... O que você quer da vida? Exatamente. A gente quer ouvir vocês também. O que vocês querem da vida? O que vocês não querem? Fala pra gente. Se abre com a gente. Você quer uma namorada? Você quer um namorado? Fala com a gente. Manda aqui um e-mail. Quem sabe a gente te ajuda. Faz o especial dos namorados 2017. Eu quero uma namorada. Olha, e André abriu seu coração. Ele quer uma namorada. Consílios amorosos com Blastcast. Ele quer... Mas como você quer? Como é que é a mulher? Como tem que ser a mulher para André? Agora esqueci o seu sobrenome. Mas para André, como deve ser a mulher perfeita? Me fale. A mulher perfeita, ela tem que ser legal e ponto. Acabou. Mais nada. Não quer pedir mais nada. Porra, mas como assim legal? Legal é muito subjetivo. Se a pessoa fica atrapalhando muitas preferências, se ela fica pensando assim... Não, não. Uma coisa é assim... Ah, tem que ter 1,75m. Sei lá, eu... Bustos assim. Bunda assim. Loira. Tem que gostar de Mario. Não pode gostar de Sonic. Não é assim também, né, cara? Não, mas eu diria assim... A resposta seria a seguinte, e eu acho que seria muito clichê, talvez, não sei, mas é honesto. A namorada perfeita teria que gostar de mim? Teria que gostar de mim. Teria que gostar como tu é. Isso eu diria que é um pouco importante, né? Mas assim, mas é tão ruim para gostar, assim, digamos, não dá, assim. Cara, não, eu não sei, eu nunca tive... Cara, minha vida foi tão... Tem sido tão louca e tão crazy. Tão louca, louca. Tão, é meio louca, assim. Hora da cada dia numa cama diferente, né? Cara, todo tipo de pessoa eu acabei me envolvendo, então, tipo, as minhas preferências são totalmente abertas, é um campo... É mesmo, mas qual foi o pior caso que se envolveu, assim, tá? Mijo na cara, assim. Não, isso não aconteceu. Cara, aconteceu coisas bizarras, né? Eu prefiro... Não. Sempre acontecem coisas bizarras, cara. Caraca, meu. Às vezes acontece, faz parte da vida, total, abracei, assim, não fuja. Então, tá aí, ó, se você gosta de dar uns mitos na cara do namorado, ó, André... Não, 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 não. É uma boa oportunidade aí, ó, se quer procurar coisas novas, né? Não, não, não tão bizarro, assim, mas sabe, situações bem estranhas, eu já participei e nem sabia que tava, mas acabou acontecendo e eu falei... Tu não sabia, assim, quando eu... Opa! Opa, meu Deus, escorregou aqui. Mas teve coisas boas, teve coisas ruins, teve todo tipo de experiência. Minha vida, tipo assim, completa. É, muito bom. Caraca, parabéns, André, sua vida é demais, né? Não, eu não sei se isso é positivo, cara, eu não sei. Caraca, parabéns, cara, você ganhou o troféu vida demais aí do Blastcast. Amém, 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 eu tô feliz. É, só citar aqui que eu acabei de ver um comentário deixado num post antigo nosso Blastcast do Guilherme... Guilherme Lagos, isso? Não sei, ele batia com o Guilherme Lagos. Só um Lago, é, no singular. É, ele falou, cara, esse podcast ficou muito bom, como eu não conhecia esse podcast antes? Sério, é muito bom ver que existem pessoas no Brasil dando atenção para franquias tão boas como Fire Emblem. Onde eu posso achar vocês nas redes sociais para trocar uma ideia. Ah, daí eu mandei para ele lá. Então, obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Desculpa demorar aí. O Guilherme, valeu e obrigado por me avisar que a gente fez um episódio Fire Emblem. Ah, sacanagem, eu sabia. Que feio, que feio. Não, eu tô de sacanagem, eu sabia sim, mas eu não escutei, não consegui escutar e ainda vou escutá-lo. Então, vamos para a vinheta que a gente tá enrolando esse negócio por caramba? Vamos lá, vamos lá. Muito bem, pessoal. Todos prontos? Here I come! Ah! Let's go! Pica! Come on, step it up! Hi! This is Snake. I'm done here. É hora de começar mais um, o Last Cast. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Senhor Yuri, por favor, me diga, como vai você? Como que tá a tua vida? O que você anda fazendo aí? O que você anda jogando? O que você anda não jogando? O que você queria estar jogando, mas não tá? Mas é, cara, a minha vida tá complicada, né? Voltei a trabalhar, né? Antes eu estava com uma empresa, agora não estou mais, né? Então, a gente teve que ir, né? Aperta as coisas, tem que achar um trabalho. Então, é isso aí, faz parte. Ultimamente, eu estou tentando jogar pilhado pelos colegas de trabalho a série Dark Souls. Para quem me conhece um pouco, olha só a emoção do nosso amigo André. Boa! Cara, para quem me conhece, assim, já escuta o Blast, né? Enfim, sabe que eu não sou muito fã porque eu não tenho paciência. Sei muito bem como se sente. Exato, e uma vez até eu e o Lucas falamos sobre isso, uma vez discutimos um podcast atrás aí. Mas a verdade é que eu nunca tive paciência, nunca tive saco. Eu cheguei a jogar o Demon's Souls, tentei ir assim, mas a cara, na boa, não conseguia. Demon's Souls é hard. É, Demon's Souls é mais hard, né? Então, eu tentei assim, ah, eu quero saber, ah, eu vou pegar o Dark Souls mesmo e vou tentar. Eu ainda não tentei, na verdade, porque eu estou jogando o Batman no atual momento, né? E eu gosto de terminar uma coisa para iniciar outra. Mas eu quero ver se eu consigo ainda nesse feriadão aqui, feriadão, esse feriado, fazer isso e jogar. Porque é uma franquia boa, porque assim, eu vou dizer para vocês, assim, eu tenho alguns problemas com algumas franquias de jogos que eu não gosto de jogar, mas eu respeito muito. Dark Souls é uma que eu respeito. Então, Dark Souls, Final Fantasy, são franquias que eu não interesso muito. Mas eu respeito pra caramba, assim, porque eu sei a importância que elas tiveram no mundo dos games. Embora eu ache que Dark Souls 3, aí tem uma galera que eu vi que está reclamando, que é mais do mesmo, e tal, tá, tá. É, mas talvez nem sempre mais do mesmo é totalmente ruim, né? Talvez... Isso é até uma coisa que a gente podia discutir, né? Até onde vai a inovação, né? Nas franquias, porque até onde a gente não fica mais o mesmo, né? Zelda e Mario mandaram um abraço aí, né? Não, mas é verdade. O Renan me conhece, sabe que eu adoro as franquias, mas vamos combinar. Apesar de ter sempre uma diferença, né, cara? Tem muito mais do mesmo. O Zelda tem muito disso, né? É sempre a mesma estrutura, é a mesma. A história é diferente, chefões, até a jogabilidade, mas a estrutura é a mesma, né? Não sei até onde isso é mais do mesmo, né? Mais do mesmo, talvez essa estrutura que esteja cansando, né? Vamos ver. Olha, eu sou suspeit... É, assim... Vai, Renan, manda ver. Não, fala, fala, né? Não, eu ia falar que eu sou suspeitismo pra falar, porque Dark Souls é tipo um top 3 da minha vida. É um jogo que marcou tanto pessoalmente quanto em questão de... Não, não pessoalmente, nem como tipo assim... Apreciador de jogos e videogame. Quem ama essa porra... Cara, eu amo Dark Souls. E eu fechei todos, desde o Demon's Souls até o Dark Souls 3 e... Nossa, estudei sobre a porra da franquia pra ter uma ideia. Então... Olha só que legal. É, eu sou fãzaço. Tipo assim, fechei o primeiro umas 5 vezes em mais de um videogame. Fechei no Play 3, fechei no computador, fechei no Xbox 360. É um dos meus jogos favoritos. Complicado. Mas tu chegou então a zerar o Dark Souls 3, então? Fechei o Dark Souls 3, só que isso que eu ia te falar. Tipo assim, Dark Souls 3... Na realidade, o que eu ia falar é que a gente precisava de um programa inteiro pra Dark Souls. Dark Souls merece um programa assim. Merecia, merecia. Já teve, já teve. Mas dá pra ter outro algum dia. E eu não existia. Mas assim... Cara, Dark Souls 3 é uma união de vários conceitos, desde o Demon's Souls até o Bloodborne. E vem Dark Souls 3 juntando as melhores partes desses universos. E cara, é o Dark Souls mais polido. De certa maneira, definitivamente é o melhor Dark Souls. O 3? Aham. Eu tô jogando o Bloodborne, que eu tô jogando bem pingado, porque eu tô meio que... A minha pira morreu pra se controlar e ir comigo lá. Então a gente jogou duas sessões bem longas e a gente tá meio que perto do final. Amanhã, que é feriado, eu pretendo ir lá na casa dele. A gente vai terminar sem a jossa. Fechar meu primeiro sol. Qual o chefão que você tá? Ah, o último que eu matei foi aquele do labirinto lá. O Mangos, o Mangos. Eu acho que é Mangos o nome dele, não me lembro. E o Mangos? Acho que não. Não é. Mas é, mas é que sabe o que é. Aquele que tem um... O que fica tirando salva de você na biblioteca e sai tentáculos da mão dele. Isso, esse mesmo. Cara... Eu matei ele, fiquei feliz. Esse jogo é fantástico, cara. Eu preciso voltar a jogar o Bloodborne, eu tô com saudades. Eu tô jogando uma coisa que acho que vocês dois já jogaram e curtiram, então vocês vão gostar de falar comigo sobre isso, que é o Parque do Sul lá. South Park. Eu adoro esse parque. Stick of Troops. Cara. Eu sei que é, mas é muito engraçado quando tu traduz. Que nem o Afenda que é a bunda força. South Park é... Tu terminou já? E aí, qual é que é? Não, eu não terminei ainda. Eu tô na parte dos gnomos, sabe? Dos gnomos? É, que você fica minúsculo. Ah, sim, sim. Sem dar muitos spoilers pro vento, porque o Yuri já me deu um baita spoiler sobre o jogo no Vasquez, mas ok. Mas é que é muito engraçado. Mas é uma hora interessante. Cara, mas é uma hora muito interessante, porque os gnomos, tipo assim, do nada, a dificuldade fica mais difícil, e a partir dos gnomos, cara, a história fica muito pesada. Tipo, acontecem coisas muito, muito pesadas. A partir dos gnomos. O que você tá me dizendo, então, é você não viu nada. Exatamente. Você não viu nada. Não viu nada, nada. Você não faz ideia de que te espera, cara. Eu sei, eu tô curtindo muito... Uma coisa que eu não esperava é que o jogo ia ser basicamente Paper Mario, em termos de jogabilidade. É, duas nais. E isso me agradou bastante, sim. Gostando bastante. Apesar de não ser muito fã de RPG, eu tô curtindo bastante a mecânica turn-based com paradinhas. Isso que eu ia te dizer, porque, dissemos pra cá, eu não curtia mais jogo em RPG por turno, assim, sabe? Eu achava que não funcionava, e o último que eu tinha jogado, pra vocês terem uma ideia, que eu tinha curtido, foi o Paper Mario do 64, né? Cara. Então faz muito tempo. Aí eu joguei esse e falei, ah, vai ser por turno. Ah, tá, vou dar uma chance, sou do parco, eu gosto da franquia. E, cara, eu gostei muito, assim. Não me encheu, sabe? Eu não sei, eu acho que... Também não sei se era tanta bobagem que tinha ali, sabe? Que nem você já passou das vacas lá, né? Já foi na parte das vacas? Uhum. As vacas que... Ah, não sei, eu já bati numa vaca. Tá, mas tu, ah, 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 mas o zumbis lá, tu já passou? Os zumbis nazistas, sim. Isso. Cara, era muito engraçado quando aparecia que eles falavam um bagulho em alemão lá. Mas, cara, esse é muito bom mesmo. Tipo, é muito engraçado aquilo, velho. O gato começa a falar assim, o cachorro, a criança começa a ter a mesma voz, assim. Que parece que é um xingamento, né, cara? Nem sei nem o que tá falando ali. Ah, mas em alemão é assim mesmo. Tudo que você fala em alemão parece que você tá xingando. É, pois é. Ainda mais que o cara é um nazista zumbi. Então, realmente, eu curto essa parada, assim, de fazer... Eu curti essa parada do jogo, assim. É, eu não sei também se a história, ela anda mais, né? Porque o problema que eu vejo com esses JRPGs que usam mais o sistema de turnos, por exemplo, é que a história é, sei lá, duas horas, tu caminha e parece que nada na história, sabe? Tu não anda muito. Não, o South Park, ele é bem mais denso, né? Exato. Apesar de, assim, uma coisa que geralmente me irrita de RPG... Uma das coisas que me faz não curtir tanto RPG é que o sistema de nível eu considero uma barreira muito artificial, né? Mas no South Park até agora não... Sempre foi bem natural, assim. Eu vou progredir... O meu personagem vai evoluindo de acordo com... A história vai avançando e vai ser necessário ele ser mais poderoso. É, parece que a dificuldade sempre foi... No comecinho, assim, que tá meio fácil demais, mas óbvio, começo do jogo, beleza. E daí, depois de um certo ponto, a dificuldade precisa estar sempre equilibrando. Tirando os gnomos que aparentemente são um spike de dificuldade. Eu acho interessante o South Park, pelo menos, que ele é bem curto. Ele não é um RPG... Dentro dos modos RPG, tipo assim, geralmente o RPG tem de 20 horas pra mais. South Park tem no máximo 15 horas a main quest. Isso, cara, facilita muito a contar a história de uma maneira bem mais bacana. A história do South Park fica bem mais interessante. Não tem espécie de filler ou alguma coisa assim. E as side quests, algumas... Até só tenho spoiler, porra, não. Mas nem quero soltar spoiler aqui, mas... Cara, é fantástico, é fantástico. Você fica... Você não acredita o lugar onde eles levam as histórias. É muito louco. Mas eu gosto, assim, sem partir pra esse lado de... Ah, não acredito que levaram pra esse lado. Simplesmente o fato que a história é sobre a fantasia de um grupo de crianças, né? Um grupo de crianças que tá brincando de RPG. E daí, nessa brincadeira, eles acabam trazendo consequências pra cidade toda. Eu acho isso muito legal. Muito legal. É, mas é... É isso que é o legal do South Park, né? Porque o que eu gosto, assim, falando um pouco sobre a série, é que apesar de ela ter umas situações muito escrotas, certo? Ao mesmo tempo, ela coloca uma crítica absurda. É, eu até hoje me lembro do episódio, não é, do novo mascote que ele tinha que escolher e a disputa era entre um sanduíche de merda e um babaca inútil. É, claramente, fazendo uma referência, uma referência aí, ó, uma referência às eleições, né? E, realmente, isso é muito interessante, sabe? E é assim que a gente se sente hoje em dia, sabe? Então, eu percebo essa crítica. A gente é muito boa, na verdade, a gente não tem um candidato que tá lutando pela gente, né? Não existe um candidato aí que tá lutando por si próprio. Então, são dois caras completamente inúteis mesmo. Então, essa é a crítica deles. Então, isso é muito legal, sabe? Eu acho que, claro, eles, às vezes, extrapolam. Ah, extrapolam pra caramba, tá ligado? Só tu vê aí os episódios proibidos deles e tudo mais. Mas tem episódios... Mas eu vejo que grande parte dos episódios, não sei se maioria, mas uma grande parte que eu vi, são críticas de uma maneira feita de uma visão meio escrota, assim, sabe? Sim, pra ser sincero, eu nem acompanho a sério. Esse jogo é a primeira vez que eu tô tendo... Assim, eu conhecia, de forma passageira, os personagens e tal, mas é a primeira vez que eu tô tendo um contato um pouco mais próximo com a série. E eu tô curtindo, assim, essa escrutidão com um pouco de crítica por trás, às vezes. Apesar que, muitas vezes, essa escrutidão mesmo. Mas sabe o que me impressiona muito no Soul Park? Por exemplo, que, tipo assim, os criadores conseguem ser geniais em comédia e ponto. Por exemplo, eles tentaram criar um personagem que não fazia sentido nenhum. Eles pensaram, assim, num personagem... Ah, qual o pior tipo de personagem que a gente pode criar que ninguém vai gostar e não tem nada a ver com a coisa mais escrota que a gente pode criar? Daí eles criaram o Tauli, né? Que é a toalhinha que fala. Cara, eles criaram, baseado, tipo, ah, não, vamos fazer uma coisa que não funcione. Cara, eles fizeram a toalha funcionar. É um dos melhores personagens do Soul Park. Os caras conseguirem fazer uma coisa desse aspecto, eu acho bem impressionante. E, tipo assim, ah, eles foram fazer o filme do Soul Park e eles falaram assim, não, vamos fazer um musical. É um dos melhores musicais dos últimos anos. É, esse eu assisti. Eu assisti o Book of Mormon lá em Hollywood. Não tem como não... É muito bom. Não tem como não ficar impressionado. Eles realmente são geniais em comédia. Eu respeito, assim, muito o trabalho deles. Não, os caras são muito legais, assim, e... A gente tem que realmente, não é... Bater palma pros caras, porque os caras fazem um excelente trabalho, assim. Eles fazem, porque nem sempre, assim, assim... Às vezes não é nem sobre extrapolar os limites da comédia. É uma coisa assim, é só boa comédia e ponto, sabe? Eles são muito bons nisso. E no jogo, o envolvimento deles faz diferença. É um dos poucos jogos que eu ri de verdade durante o jogo. Nossa, eu ri alto com algumas coisas. O que eu acho mais engraçado do jogo é que... Apesar de ser o visual bem simplista, que replica muito bem o desenho, é que o PS3 dá uma máscara pengada jogando ele, sabe? Quando carrega uma área nova, ele fica caindo a framerate de uma forma muito louca. Sim. E às vezes o load em seu meio... É, vai ser relançado junto com o 2, né? Com o... Ah, nossa. Agora eu esqueci o nome. É, Fractured But Whole. Nossa, Fractured But Whole, um dos melhores títulos da história dos videogames. É, e às vezes o load é meio longo, assim, que é uma coisa... Toda vez que eu começo a jogar, assim, a... Demora pra abrir o mapa, sabe? Eu sou um jogador que eu gosto muito de abrir o mapa pra ficar vendo o doutor. Só que no... Sim, já. Nesse jogo acabou... Eu acabei percebendo como o mapa realmente é meio pequeno. Ele é menor do que ele parece ser. E daí... Você consegue dar uma decorada boa nele. Sim, sim. Mas no comecinho que eu tava fazendo, tava conhecendo o mapa, ficava toda hora tentando tentando o mapa e demora pra carregar. Eu também. Mas, vi, você engole. Você atrapalha um pouco. Tipo, você começa a se empolgar com aquele mundo, com aquela história, daí você aguenta aquelas quedas de framerate. Ah, com certeza. Ainda mais que não é um jogo de ação, né? Apesar que teve uma ou outra vez que... Que deu uma capengada bem durante o... Um golpe, sabe? Daí eu não consegui fazer o timing direito porque o videogame capengou. Que isso é irritante. Qual o golpe? O Shitstorm? Shitstorm! Ah! Não, teve um que eu tava tentando defender, assim. Que o inimigo soltou tanta jossa, assim, que daí o PS3 explodiu e daí eu quis apertar X na hora certa. Mas não foram muitas vezes, não. André, o que você anda jogando? Pois é, então. Eu tô num momento curioso. Eu comecei hoje a jogar o Nier. Joguei umas duas horas do Nier. E o Nier tem todo o aspecto pessoal. Porque, porra, o jogo tava raríssimo de achar. Eu tava dois meses procurando o Nier e não conseguia. E o mais barato que tinha era no Mercado Livre por R$180. Seu ensaio fotográfico com o jogo ficou lindo, tá? Eu fiz o ensaio fotográfico com o jogo e mandei pro Renan porque foi a vitória. Uma das vitórias do ano, cara. Consegui o jogo. Eu cheguei a chorar. Eu chorei. Foi uma vitória, né? Foi uma vitória conseguir o Nier. Porque, pô, virou um jogo raro. Que nem Lost Odyssey. Tô procurando Lost Odyssey. Se alguém tiver, eu compro. Falem comigo. Eu quero comprar Lost Odyssey. Mas eu comecei a unir. O Nier impressiona. Porque é legal que tem uns aspectos meio de Zelda. Deixado de Colossus. A história é bem bacana. A música é fenomenal. O gameplay é problemático, mas não atrapalha. É interessante. É um jogo... É meio que uma flawed masterpiece, assim, sabe? É gostoso. É um jogo bom. Mesmo. E eu tô implorando no momento... Nossa, eu tô falando tão rápido. Mas, gente, eu tô implorando pro Renan me emprestar o Wii U. Porque eu quero jogar Nintendo no mês de novembro. Tô curioso. Tô curioso que o Titanfall 2 tá sendo super bem recebido. E elogiaram a campanha. Eu falei, oi? Como assim? Uau. Não esperava. Não esperava. Eu posso pegar ele no EA Access. Talvez eu devesse fazer isso. Talvez você deveria. E daí você me conta se a campanha vale a pena. Cara, a Kotaku falou bem. Podia dizer qual que dá pra gente jogar junto depois. Pra limpar a alma de Halo. E eu descobri ontem que no Halo 4 tem uma cutscene secreta. Se você deixar no modo Legendary. Muito bom. É melhor do que todo o resto da série? Não. É mais uma homenagem ao Master Chief. É uma homenagem ao Master Chief. E, assim... Agora é um momento meio curioso. Porque... Bom, no final desse mês saiu Final Fantasy XV. Daí o mundo me esquece por um mês. Olha aí, ó. É, total, total. Eu tô, tipo... Quero conquistar meu reino de volta. E logo em seguida tem... Essa é a minha pira agora. Você vai parar de jogar Final Fantasy XV pra jogar Last Guardian? Vou jogar, tipo... Que nem eu faço quando eu tô jogando dois jogos. É uma hora e meia de casa, você sabe? Equilibrada. Colocar um alarme, assim, né? Nossa Senhora. É, eu coloco tipo um alarmezinho. Aí, opa, agora é a hora de ir pro outro. Eu vou fechar o Last Guardian no começo de dezembro. Mas, cara, daí acabou o ano. Porque o Watch Dogs 2 não parece muito interessante. Mas eu tive um sonho. Ó, ó, anotem, anotem, anotem. Anotem. O sonho é mais aleatório da minha vida. Um dia eu tava... Tinha sido um dia estressante. Eu fui dormir. Eu sonhei que eu entrei na IGN e a nota do Watch Dogs 2 era 9.5. Então eu falei... Daí eu acordei, assim, pensando... Nossa, por que eu não comprei? Eu preciso comprar. E quando eu fui abrir, não tinha lançado ainda. Eu falei... Cara, que loucura. Se anota do Watch Dogs 2 foi 9.5 na IGN, a gente pode ter certeza que a gente tem um vidente de videogames entre nós. Cara, foi assustador porque parecia real. Sabe quando você sonha e você acorda com a certeza que foi real? Eu falei... Cara, eu preciso comprar. Nossa, foi 9.5. Eu preciso ver. Preciso ter. Mas, cara, agora tu falou em sonho. Eu também sonhei. Eu tava jogando o novo Pokémon, cara. E aí? E aí? Qual que foi a nota dele? Eu tava... Hã? Qual que foi a nota dele? Não, cara. Eu me diverti muito. E eu... Nossa, eu... Tô me divertindo e tal. Aí eu acordei. Pá, eu joguei um jogo legal. Eu falei... Não, pá, foi meu sonho. Você sabe quando logo em seguida tu... Nossa, foi meu sonho. E aí eu sei que eu me diverti e agora tô com vontade de comprar. Pô, se eu de vocês são mais massa. Eu sonhei esse fim de semana que eu tava indo votar. Aí eu acordei e fui votar. Cara, mas... Cara, que adianta sonhar legal e ter uma realidade de bosta? Eu trabalhei na eleição. Nada contra. Eu acho legal trabalhar na eleição. Foi bacana. Você vive na nação. Mas, tipo, cara, a realidade. Eu preferia... Eu preferia ter sonhado que eu tava trabalhando na eleição, sabe? Aham. Então, tipo assim... Sonho... Ah, eu queria que a nota do Watch... Toda essa história, eu acho que eu tô me enrolando pra falar. É que eu tô tentando dizer que tomara que o Watch Dogs 2 tenha 9.5. Mas não vai ter 9.5. Ih... Tá aí a aposta. As apostas estão dadas. E a outra coisa que eu tô jogando que eu acabei... Cara, eu fechei... Acabei de fechar, tipo, faz dois dias o Rise of the Tomb Raider, tipo, em... Cinco dias eu fechei. Olha aí, é a sua fé da bicha, os cinco dias. Cinco dias, cara. Não, mas a pira mesmo, a pior coisa que eu fiz esse ano de tempo versus produtividade... Cara, eu fechei Doom no final de semana. Cara, assim, eu não consigo, assim. Por mais que eu goste muito de um jogo, às vezes eu intencionalmente jogo ele um pouco mais devagar pra não me desgastar demais, pra poder apreciar mais, sabe? Tipo, o Doom... E o Doom não é um jogo tão curto, assim, pra um FPS. Ele é longo. O Doom tem, tipo, duas, doze horas. Porque ele tem treze capítulos e cada um vai uma hora fácil. Cara, mas eu fiquei obsessivo. Tipo, assim, eu, eu, sabe, e o Doom tem uma atmosfera que não é o tipo de atmosfera que eu gosto de ficar revistando o tempo todo, que é pesado, sempre tá na pira e tem um aspecto de terror. Mas, cara, eu jogava, assim, um capítulo e eu falava, bom, vou tomar uma xícara e vou ver algum filme. Eu pensava, ah, mas vou só matar mais alguns monstros. Ah, vou só pegar aquele colecionado. Ah, vou só dar aquele upgrade. Cara, então eu não conseguia parar. E daí eu escutava o Rock. Eu comecei a respirar fundo, meu Deus, esse jogo é bom. E daí eu não conseguia parar. Cara, Doom. O André jogou, um amigo, outro amigo meu jogou, os dois estavam falando de renda, você tem que jogar esse negócio aqui, você vai, você vai gostar. Cara, eu tava assim, tipo, ok, tem cara que eu vou gostar, mas eu não tava, ah, não vai ser maravilhoso, vou comprar depois quando tiver mais baratinho. Super Metroid, aspecto Metroidvania. Gente, eu comprei aquele jogo, assim, paguei lá 80 e poucos reais, beleza. Eu coloquei no meu PS4. Gente, gente, é o melhor first person shoot que tem, assim. Ele é fantástico. É muito bom. Porque ele tem tudo aquilo que faz first person shoot, tipo, ação, frenética, os controles são gostosos, framerate lisa, gráficos bons. Tudo isso é massa. E daí tem todo o aspecto de exploração que, pra mim, geralmente faz falta nesse tipo de jogo. Uma das coisas que mais me irritava no Halo era que você tinha um mundo, mas não tinha motivação nenhuma pra procurar os cantinhos daquele mundo. Doom não, Doom tem cantinhos, tem coisas nessas cantinhas. Você vai melhorar o teu personagem, você vai chegar no final, assim, aqueles monstros que eram o ameaço pra você, você vai dar um shoot na testa deles, eles vão explodir e você vai enfiar o coração deles na boca deles e eles vão explodir. Só isso. É louco. Eu posso fazer uma pergunta? Eu posso falar a palavra foda? Pode. Ué, porra. É foda pra caralho. Não é foda pra caralho. Não, mas tu sabe que uma coisa que eu quero ver... Eu só não comprei Doom até agora porque eu tô esperando vir numa promoção muito boa da PSN, tá ligado? Cara, eu paguei R$80 físico na loja. Sim, sim, dá, tu consegue, mas eu acho que eu vou conseguir mais barato que isso, tá ligado? Logo, assim. Mas eu tô falando, cara, esse jogo, se eu soubesse que acertou o Monteria paga R$20, né? Ai, desculpa. Eu paguei a desculpa dele. Aí pagou, pagou. Pagou porque pode. Só que você vendeu, né? Não, mas eu vendi. Eu vendi. Eu fechei em dois dias. Ah, eu vendeu porque pode também. Eu vou andar com aquele Doom lá no carro e sair profetizando a palavra de Satanás que nem uma testemunha de Jeová, sabe? A palavra de Satanás. Vamos fazer a tatuagem com a marca do demônio que eu passei de dele, sabe? Vamos fazer os presquinhos vermelhos no braço. Eu tô fingão. Vou fazer. Cara, esse jogo é muito bom, gente. Assim, top 3 do ano. Tem um jogo ainda que é meu favorito supremo. Final Fantasy XV. É, e outro dia eu vou chamar o André pra gente fazer um podcast sobre esse jogo. Tô devendo. Vou chamar o André e vou chamar o Roberto. Isso aí, cara. A gente vai falar de The Witness, porque The Witness é maravilhoso. É, na verdade, só quero fazer um pronunciamento... Não, eu quero fazer uma declaração. The Witness é o melhor jogo do ano. É um dos melhores jogos dos últimos anos e é realmente impressionante. É um dos melhores jogos de todos os tempos. De todos os tempos. O diretor do novo... Momento trivialidade. O diretor do novo Star Wars, Ryan Packing Johnson, gênio do cinema, ele jogou The Witness e ele falou sobre The Witness. Todo mundo é influenciado pelo The Witness. The Witness é um dos melhores jogos dos últimos tempos. E um dos melhores de todos os tempos. Cara, a gente vai fazer um podcast só sobre o The Witness, que o The Witness vale. Mas, enquanto isso, o Doom talvez não valha um podcast só sobre ele, mas fica aqui. Gente, Doom é muito bom. É mesmo. Tô em dúvida se ele é meu segundo ou terceiro jogo favorito do ano. Foi totalmente inesperado. E eu joguei 50 jogos esse ano. Não sei o que eu tô fazendo a vida, mas eu joguei 50 jogos. Ah, eu só joguei 3 jogos. Nem joguei muito esse ano. Mentira. Sei lá. Joguei 3 no último mês. Cara, foi pesado. Esse ano tá brutal. Mas, tipo assim, eu tô tipo num processo de lavagem de dinheiro. Eu compro o jogo, eu vendo. Eu compro o jogo, eu vendo. Então, tipo assim, uou, estende a lista. É, eu... Eu no primeiro semestre joguei bastante pra fazer review e tal, pro Blast. Daí deu uma aumentada. E daí agora eu tô... Eu dei uma baixada na bola, eu tô jogando pra curtir. Eu tô muito tentado a... Não só como é voltar a focar no Overwatch, porque o Overwatch realmente é fenomenal. E eu quero fechar o Undertale rápido. Tô... Eu acho que eu preciso jogar bastante o Undertale. Eu tô bem curioso. Só mais uma vez, Doom é bom demais. Jogue em Doom. Cara, Doom é 10 de 10. Ninguém esperava que o jogo fosse ser tão bom, mas realmente é tão bom assim. Não, eu sei, em sério. É uma coisa que... De férias do Blast, em termos da redação agora, eu teria escrito uma análise dele. E facilmente teria dado 9,5 ou 10 pra ele. Nesse nível. Doom. Isso aí, cara. Vamos ver, então. Doom aqui. Anota aí, Yuri. Doom é zero. Anota aí. Essa é a tua obrigação até o final dos anos. Tem que jogar esse jogo. Não, não. Mas eu vou jogar, cara. Eu quero muito jogar. Eu tava louco, assim. Quando eu joguei, saiu a demo. Não é demo. A primeira fase lá dele, né? Sim. Velho, eu fiquei maluco, assim. Eu precisava ter... Só que nem eu falei, assim, né? Aquela coisa, a fase, a crise, a crise. A crise é tenso. Então, eu tive que dar uma acalmada aí, tudo mais. E, no fim, eu acabei... Pra vocês terem uma ideia, eu peguei esse Batman aí. Foi 50 conto, eu acho, na PSN. Então, eu vou esperar um pouco. O Arkham Knight? É. Começou? Sim, o Arkham Knight, eu já tô começando. Tô na metade dele, já. O que você tá achando? Não, cara, eu achei legal, assim, mas... Eu não sei. Eu ainda prefiro os outros, sabe? Eu acho que você não gosta do tanque. Você gosta do tanque? Cara, o tanque não é ruim, assim. Não. Só que o que me incomoda... É que o que me incomoda é que... Eu não sei. É que a história, apesar da história ser boa, ao mesmo tempo é muito épico, sabe? Nossa, o Batman tá muito da merda, assim, sabe? Sim. Ele tá muito... E, assim, eu só achei meio ridículo que tem aquele vilão lá, que é o Cavaleiro de Arkham. É, o Cavaleiro de Arkham. Eu sei quem ele é, mas sem spoilers. Não, não, não me conte, não me conte quando quero spoiler. Não estragaria, não estragaria. Mas, assim... Cara, ele faz uma parte, tem uma hora lá que ele tá com o Batman. Aí, tá, tem aquela coisa, o outro vilão não quer que ele mate o Batman e deixa o Batman livre. Sim. Aí tem uma hora que ele pode matar o Batman. Eu sei. Tá bom que você puder. Mas, cara... E, cara, onde você vai dar um tiro no Batman? Na boca, onde não tem nenhuma proteção? Cara, mas... Ou então você vai dar um tiro na armadura dele? Eu acho que... Eu tava pensando nisso hoje, cara. Uma hora atrás, parece um filme de terror. Tipo assim, isso parece um pouco storytelling preguiçosa, sabe? Poderia achar uma maneira criativa de lidar com problemas, mas daí, tipo, a personagem faz alguma coisa burra. Tipo assim, a menininha no filme de terror vai sozinha ver o barulho lá embaixo da casa. Meu Deus, cara, por que o cara se toma um mato ou bate quando ele tem a chance? Não é legal isso daí. Não, mas aí que tá. Sobre o negócio de filme de terror, as pessoas nunca sabem. Nunca sabem se estão no filme de terror, não. Mas, tipo assim, você não vai... Mas, sabe, tipo assim, a família não teria... Porque, tipo, na realidade, a menininha chamaria a família inteira e a família inteira iria ver o monstro lá de baixo. Só que sabe que, por causa do filme de terror, pra dar mais ou menos, sabe o que eles fazem na decisão preguiçosa? A menina vai sozinha, cara. Com a irmã no lado, no quarto. O vilão, em vez de atirar na boca ou, sei lá, fazer outra parada, ele fala assim, é, agora ainda não, ainda não, Homem-Morcego, ainda não. É, eu não sei, eu concordo um pouco contigo dessa questão da preguiça do roteiro, né? Isso é uma coisa que é muito comum hoje em dia. Pede a chance de uma solução criativa ou de um caminho mais interessante, que é pouco conhecido na arte. Mas tu sabe, né, que eu acho que isso é um problema de quando tu tá muito no sucesso, tu tem muito recurso. Se tu parar pra pensar, geralmente os terceiros filmes não são os melhores. E assim dizia X-Men Apocalipse, né? Até a... Ah, é verdade. É total. Mas nunca o terceiro é bom, né? Exato. E realmente tem, isso tem uma série de motivos pra isso, mas o principal é que tu ganhou uma certa glamour, fama, né? Glamour é muito bizarro, mas fama com essa franquia e tu decide assim que agora tu, ah, tu tem um recurso pra caramba, faz o que tu quiser. E antes tu não tinha recurso, então tu queria pegar a tua ideia maluca, não é? Que nem uma das ideias, pego de volta pro futuro. Eu adoro de volta pro futuro, assim, eu adoro pra caramba. É o filme que eu... Até hoje eu acho que o McFly não vai voltar pro futuro lá. E, cara, eu até hoje fico nervoso, eu fico muito nervoso quando ele tá indo. Mas assim, cara, parece que uma vez eu li, assim... Pois é, uma vez eu li nessas coisas de internet, não nessas coisas de internet não, mas nesses sites, assim, de curiosidades, e parece que eles queriam fazer que o McFly... Que no de volta pro futuro eles iam entrar numa... Acho que numa usina nuclear, não é? Botar, roubar Plutone e ir pra botar no carro, tá ligado? Só que assim, cara, isso ia dar muito dinheiro e eles não fizeram, então ficou... É... Não tinha como eles fazerem isso. E aí, então, eles decidiram usar a questão do raio. Sim. E, cara, ficou muito melhor, ficou muito mais inteligente. Ficou... Eles... Ficou uma coisa muito interessante, sabe? Não ficou forçado, sabe? Não, a gente pode usar um... Eu acredito que a falta de orçamento traz decisões criativas que acabam ajudando a obra final. Mas continue, continue. Exato, né? Então esse exemplo que eu trouxe aqui foi exatamente isso. Às vezes, quando tu não tem tanto recurso, tu vai usar a tua criatividade e tu consegue coisas melhores. Então é muito comum tu ver em franquias já estabelecidas, aí tu vai lá... Ah, então vamos botar assim mesmo por botar. Claro que aqui até não se... Isso aí poderia ser, né? Relevado e tudo mais. Mas enfim, né? Eu acho que a crítica é válida. Não, e é curioso que você tá comentando isso daí, que essa semana... Essa semana o diretor do Deadpool 2 foi demitido, porque ele tava buscando fazer um filme bem mais caro e o ator principal, os roteiristas, queriam fazer um filme bem mais barato. E reflexo também de história, tipo assim, atores roteiristas queriam uma coisa mais criativa, mais diferente, e o diretor queria uma coisa mais padrão, foi um super-herói mais caro. E o cara foi demitido, cara. O Ryan Reynolds não tá pra brincadeira com essa história, não. Não, mas cara, o Ryan Reynolds, pô, é o filme da carreira do cara, não teria como o cara dizer... Tá certo? O diretor, eu achava o caminho do diretor equivocado, porque quando explodiu o fenômeno do Deadpool, eles falaram assim, ó, o próximo filme vai ser barato igual, pra gente poder ter liberdade. E daí, quando foi lá, daí vazou, e o diretor tava querendo fazer um filme mais caro, todo mundo falou, ih, que não é legal, entendeu? É, porque quanto mais caro, mais pressão ainda a produtora vai ter em cima, né? É, e mais difícil você tratar de... Sim, e mais pressão, né? Mais difícil você tratar de temas mais pesados. Não é à toa que sou do Park, tipo assim, pode falar sobre qualquer coisa, porque, tipo assim, é extremamente barato. Mas eu quero tirar uma coisa do meu coração, só uma coisinha do meu coração. O Yuri falou do De Volta para o Futuro, e, meu Deus do céu, em duas semanas, eu vi Rick and Morty inteiro. E Rick and Morty é muito fortemente baseado no De Volta para o Futuro, só que o Marty tem 12 anos, e o Doc Brown é alcoólatra e muito crazy, e mais gênio ainda. É uma das melhores coisas que eu vi nesse ano, pelo amor de Deus, gente, vejam o Rick and Morty. É, dota um milhão. Fica a dica, então. Desculpa, eu tirei do meu coração, eu precisava. Não, cara, eu acho isso aí completamente válido. E só voltando ao Deadpool, eu me lembro que tem a cena lá onde ia ter uma... Ele tava cheio de arma, não sei o que, a cena final. E eles não tinham... Aquela cena é muito boa, cara. Aquela cena é muito boa, porque eles não tinham dinheiro praquilo, e aí eles deram uma solução extremamente criativa pra resolver aquilo, eu não vou dizer aqui pra... É uma piada muito boa, cara. Mas é uma piada muito boa e funciona. Funciona muito bem. Então, eu acho que isso é uma coisa que, em qualquer mídia, vale muito a pena. Vale. É claro que a gente não tá dizendo que é fácil, tá? Porque eu acho também, a gente como críticos, a gente esquece o quanto é difícil trabalhar com essas coisas, seja numa parte técnica, seja numa parte de um roteiro. Não é fácil a gente ter que inventar algo novo, sabe? Não. Até porque, vamos pegar o caso do Batman, a Rocksteady, ela teve muita coragem pra fazer uma coisa. Ela fez uma coisa no Arkham City, eu não vou dizer aqui pra não dar spoiler, mas... É corajosa. Foi muito corajosa. E dificilmente alguém faria aquilo. Bom, os quadrinhos, então, nem se fala, né? Eu concordo 100% com você que a arte criativa é uma arte muito cruel, porque, assim, é uma das coisas... é um dos trabalhos mais difíceis de se realizar, principalmente quem tá criando, escrevendo roteiro mesmo, dando concepção do jogo, ou filme, ou peça, o que for, e daí vem o crítico e já diz. Eu acho que o papel da crítica seria trazer um olhar sobre aquela obra, mas não desvalorizar ou algo do tipo, é dar um valor, dar uma... dar uma perspectiva pra obra. Trazer um... sabe? Uma espécie de empatia mesmo. Pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal? Sim, claro. Né, mas é como eu falei, sensuagem, a gente também tem que se ligar, assim, porque são coisas difíceis, né? Sim. Isso não é uma coisa... não é uma coisa simples. É, a gente... às vezes a gente acha... é assim, eu até... isso é uma crítica, acho que a todo mundo que faz review... é uma crítica ao crítico, né? Engraçado isso, que às vezes ele esquece que não é fácil estar do outro lado, né? Tá certo que às vezes tem uns caras que forçam a barra, um bandando um abraço aí pro No Man's Sky, né? Que aí é foda. Que aí não, aí é sacanagem, né? Mas se o cara, ele colocou aquilo ali, pessoal, ah, mas não é bem isso que eu imaginava, bom, aí meu amigo... Todo mundo aqui já viu Ratatouille, né? Todo mundo aqui já viu... Sim. Mas todo mundo aqui já viu Ratatouille, né? Ratatouille tem a melhor definição de crítica de todos os tempos, então tá lá. Não, é verdade. Tem alguns críticos que realmente eles fazem crítica em cima do que eles queriam que o jogo fosse, ou jogo, ou filme, ou livro, ou qualquer coisa. Mas o que o jogo é... Sim, eu percebo isso, o Yuri também, que a gente tá meio que nessa... A gente tem essa ligação com o desenvolvimento, a gente tem essa ligação com a mídia, né? A gente vê bem esses dois lados. É bem curioso ver como que ele acaba acontecendo. É, isso é uma coisa que o Renan fala, é bem real, né? Tu tá nos dois lados, é bem interessante, sabe? Porque a gente sabe o quanto é difícil desenvolver uma parada... Cara, tu sabe o quanto é complicado fazer um jogo? Assim, falando bem sério... Não, quando... O Renan... Não sei, tu também é programador, né? Não, não, não. Mas eu tenho lido cada vez mais sobre isso, até porque tem surgido muitos problemas pela dificuldade que é desenvolver o jogo. Por exemplo, a Amy Heine, que é criadora do Uncharted, falou que ela perdeu anos da vida dela, ela não teve vida por quase uma década pra fazer os Uncharted, e como a indústria dos videogames é brutal, tipo assim, cara, é insano a maneira que é feito no jogo. Veja todo esse rolo que tá tendo lá com os dubladores dos Estados Unidos, é... Também... Não, tipo assim, a indústria... Eu tava escutando o podcast do Isaías, e eu concordo muito com eles, a maneira de fazer jogos tem que mudar, porque não é nem um pouco saudável pra quem faz, cara. Sim, é assim... Pois é, tanto... Ela fala aí, Renan... Que jogos, assim, em toda a indústria de software, assim, eu conheço o Hasbro muito bem, a indústria de software, nenhuma parte dela é tão maníaca quanto a de jogos, em termos de fazer crunch time, fazer hora extra, prazos impossíveis de ser alcançado, até porque, claro, isso às vezes tem a ver com a própria natureza, né, boa parte dos softwares distribuídos hoje são muito simples de você fazer um lançamento mais contínuo, e não um lançamento hoje sai que nem jogos fazem, né. Só que daí também tem toda uma indústria do hype por trás, né, que as produtoras querem toda aquela grana deliciosa de pre-order. Então, eles vão anunciar um jogo um ano e meio antes de eles acharem que vai ficar pronto, tipo, ah... Que nem lá, o Gran Turismo, foi o Gran Turismo Sport, um exemplo, que eles anunciaram ano passado, vai sair em novembro de 2016, pode ter certeza que vai sair em novembro de 2016. Daí chega lá em metade de 2016 e aí, não, não vai sair mais novembro de 2016. Quando que vai sair? Não sei. Tipo, qual que você não sabe? Então, tipo, teu plano de novembro de 2016 era completamente sem noção, né, porque você não tinha planejamento. Não, é que nem você comentou, é que nem você comentou comigo, como é que você comprou um produto que não existe ainda. É, exatamente. E daí, no que chega um ponto que, digamos, a empresa adia, a não ser que seja o queijo é na fone, mas geralmente a empresa vai adiar duas, três vezes o jogo, não vai mais querer adiar, porque pega mal. Então, não, nessa, agora tem que ir, gente, agora vocês vão ter que fazer a hora extra, trabalhar de madrugada, crunch, infinito, até terminar esse negócio. Daí o jogo sai todo quebrado, daí o pessoal dorme por um dia e daí volta a fazer crunch pra fazer o update que vai corrigir o jogo quebrado. É, mas é aquela coisa que eu digo, assim, né, até a gente que trabalha com, até nós trabalhamos com desenvolvimento, né, você deve estar se perguntando, tá, mas isso também não acontece nas outras áreas? Ela acontece também, não vou te mentir, né, principalmente quando tem, tu vai ter um deadline e tu tem que fazer de tudo pra desenvolver até aquele deadline, tem que fazer horas extras, só que tu é diferente, entendeu? A diferença é que tu pode chegar, tem um cliente, tu pode chegar e bater um papo com ele e dizer, olha cara, nós tivemos isso, não é, aquilo de problema, aconteceu essa ou outra coisa, eu sei que isso é um problema nosso, a gente vai te ressarcir, mas a gente vai precisar de, tu consegue conversar com a pessoa. É, nesse caso assim, se for... Como é que tu vai conversar com, sei lá, milhões de pessoas que estão aguardando teu jogo e dizer, espera aí, é diferente quando tu trabalha com entretenimento, entendeu? No momento que tu tem um cliente ali, tu consegue dar uma conversada, ele não vai gostar. Cara, eu sei de histórias, assim ó, de clientes que demoraram um ano pra receber o produto, cara. Um ano. E ficaram lá, inclusive pagando, porque os caras também tiveram lábia e souberam lidar com a pressão ali e fizeram direitinho. E mostraram pro cliente que tava sob controle, apesar do... Não, e mostraram que também, olha, é melhor esperar que tu vai ter negócio de qualidade, né? E aí muitas vezes até essa empresa vai lá, faz umas manutenções no que já tem, por aí vai. Mas, como é que tu vai fazer isso, por exemplo, pra pessoas que são fãs, que... Porque é diferente, né? O cliente ali não é teu fã, ele é teu cliente. E a gente é fã dessa galera, a gente é fã de uma franquia, a gente é fã de uma empresa. Então a gente... É um sentimento diferente, né? A gente se coloca como se fosse parte daquilo. Como a gente fosse... A gente estivesse vivenciando junto. É, se a gente estivesse parte da empresa. Exato. E tem aquela questão assim, que os videogames é uma das poucas partes da indústria de software que ainda usa de forma muito grande, ampla, mídia física, né? Se você for pegar boa parte dos softwares, uma vasta maioria talvez seja baseado em web, outra vasta maioria é aplicativo na Play Store e na App Store, e daí os que não são, você vai lá e baixa o executável, assim, você não vai mais na loja comprar o Windows do Microsoft Office, você baixa, você não vai mais comprar o disquete do antivírus, você baixa. Os videogames continuam tendo a mídia física muito ampla e isso acaba trazendo uma responsabilidade para a empresa, porque além de produzir o software, ela tem que distribuir o software, que é um outro pepino completamente à parte e para você poder distribuir o software, o software tem que estar pronto num certo tempo, né? que, digamos, se você vai distribuir o software pela App Store, o prejuízo de você adiar esse software alguns dias não é tão grande quanto seria se você tivesse que realmente produzir em massa a mídia para aquele software. Então, para as empresas, acaba sendo muito mais relevante, na parte de jogos é muito mais relevante a data. Sim. Vocês têm alguma coisa que vocês compraram em pre-order que ainda não chegou? Eu tenho, cara, tenho uma coisa... Isso é uma outra coisa sobre pre-order que a gente pode falar, mas eu tenho... Eu não vou dizer, eu vou ficar sempre nervoso. Não, não, fala, 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 fala. Não, não, é que não tem nada a ver com games. Mas o que é? O que é? Não, na verdade eu encomendei um RPG, que eu gosto muito de RPG. Eu também adoro. Em pre-order e ainda não chegou e está complicado e realmente eu não sei o que eu vou fazer. Eu realmente estou muito decepcionado porque eu sei que é uma empresa que faz, que é uma editora que faz um trabalho muito bom, mas ela está rateando demais nisso. Sim. Mas tirando isso de lado, cara, porque eu acho que pre-order não funciona no Brasil, me desculpe, mas pre-order não funciona porque é um absurdo tu fazer uma pre-ordem e isso aí não é em site pequeno, em site grande, onde tu vai lá, vamos supor assim, é lançado dia 5, né? Dia 10 tu ainda não tem e tu vai na loja tendo produto. Isso é inaceitável. Oi pra paninho. Não, eu estou falando bem sério isso, cara. Olha, empresas, por favor, chaguem aí. Eu entendo que vocês devem ter os problemas de vocês, eu não estou duvidando que as pessoas têm problemas. Não é isso, tá? Mas, por favor, é inaceitável uma coisa dessas. Olha... E está começando o temporal agora, meio foda. Eu escutei. Mas, hein, André, você viu aquele cara que fez pre-order do Final Fantasy vs. 13 em 2006? Eu não vi. E eu acho que ele fez na Amazon, daí a Amazon vai cumprir a pre-order, vai entregar pra ele o Final Fantasy 15? Caramba! Olha, eu só queria dizer que eu acho um absurdo você fazer pre-order de um jogo. Eu não concordo com esse tipo de prática, mas eu tenho três jogos pra chegar que não chegaram ainda. Três? Que são três. Final Fantasy 15... Last Guardian. Last Guardian. Last Guardian, Final Fantasy 15, eu comprei ano passado. E Shenmue 3. Ó, pense pelo lado bom. Os três você podia ter comprado na última década. Total, cara. Total. Mas eu estou brincando. Eu estou sendo hipócrita, eu gosto de pre-order. Eu gosto de comprar meus parados. Pode ter certeza que tem gente com pre-order nas quartas desde 2009. Pode ter certeza. Quem nunca? Quem nunca? Shenmue 3, sai ano que vem. Estou sentindo. Você pegou a pre-order da trindade, o sacrado dos delays infinitos, né? Peguei, cara. Eu não consegui me segurar. É impossível. Você fez pre-order do Luke Luke Forever, do Alien and Colonial Marines também? Nossa, Deus me livre. Não. Não. Caraca. Não, mas esse lance de pre-order aí, ele é complicado. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de comprar. Tipo assim, eu gosto, por exemplo... Cara, eu quase comprei essa semana Red Dead Redemption 2. Quase. Cara, não. Não faça isso. Caramba. Sim. Yes! Rockstar! John Marshall! Mas sabe uma coisa que eu acho que seria interessante também, assim? O que eu vejo, assim, digamos, Kickstarter. Tem um Kickstarter que eu comprei em 2013. Os caras prometeram pra 2015 e até agora não falaram nada. O Bloodstained? Não, na verdade, é o Shines. Shines. Coisa assim. Que é um jogo que ia ter... Era um JRPG, mas focado mais em ação com Kung Fu e tal. Eu achei muito maluco, achei legal os gráficos. E ele tá sendo desenvolvido até hoje. Ah, mas Kickstarter é uma situação bem mais delicada do que uma... Não, é uma situação bem delicada, mas o problema do Kickstarter é que as pessoas não têm noção de quanto que custa um jogo realmente, sabe? Mas assim, o jogo tá quase pronto, tá? E já tá em pré-order, pelo menos, esse jogo. Isso é bom, né? Então, eu tô... Aliás, eu li agora, né? Mas ele provavelmente vai chegar em breve, assim, né? Eu não sei quando que tem uma data, mas ainda vai ser esse ano e eu provavelmente vou recebê-lo e tudo mais. Então, cara, eu achei legal porque os caras fizeram muita coisa boa. Tem um mangá que eles fizeram, as músicas são muito bem feitas, os caras cantaram uma orquestra. Cara, tá legal. O jogo tá muito tri, entendeu? Então eu tô querendo muito ver. O Cuphead nasceu no Kickstarter também, né? Ou não? O Cuphead eu acho que não, porque é do... A Microsoft que tá publicando. Bom, de qualquer maneira, qual? Mas então, o... O Cuphead? Nesse papo de pre-order e tal, um dos motivos pelo qual eu tava meio em cima do muro sobre o Doom foi justamente porque a Bethesda teve a decisão de não mandar cópias do jogo pra análise antes do lançamento, né? Que é uma coisa, assim, de deixar preocupada, porque dá a impressão que a empresa tá... Não tá confiante no produto, né? Não, e é engraçado que até vem uma arrogância ou uma espécie de orgulho desnecessário, tipo assim... Ah, então não vamos mais lançar nenhum jogo mais pra review? É, então, isso que eu ia falar. Que daí, assim, em seguida eles decidiram que não só seguindo os passos do Doom, todos os jogos daqui pra frente eles vão ser assim. Agora o Disorder 2 e o Skyrim Special Edition também. A imprensa vai receber no máximo um dia antes do público. Que assim, e daí eles falam que é uma coisa de... Ah, pra todo mundo experienciar ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, gente, vocês estão fomentando esses pre-orders pra caramba e daí vocês estão pedindo que ninguém saiba do jogo antes do lançamento. É, eu acho... Eu acho shady. Eu não gosto muito disso, não. Shady Business. É esquisito. Pois é, são as táticas deles. Eu não sei. Deve ter uma lógica, né? Olha, eu não sei... Eu não sei até que hora a gente vai ficar no podcast, mas parece que as conversas poderiam até meia-noite. Mas só comentando também uma coisa... Tipo assim, ó, um jogo que eu compraria fácil. Vou comprar o pre-order. Assim que puder comprar, eu vou comprar. Hoje tá começando a sair os teasers do novo jogo da Dead Game Company. Vocês viram? Não vi. É, tipo assim, né? Próximo Journey. Ah, sim, sim. Dead Company, beleza. É. Com certeza. E, cara, é linda, é perfeito. Eu vou comprar. A arte que eles estão mostrando é linda, linda, linda. Preciso mandar pra vocês. Vou procurar aqui. Mas então, é... Tipo... Betesda. É, no caso da Betesda, assim, parece que é uma coisa, assim, que eles dão essa desculpinha pra todo mundo, mas é uma coisa que beneficia eles, né? Porque não vai ter... A mídia não vai poder reclamar do jogo. E é engraçado porque, digamos, o Doom foi muito bem recebido. Se eles tivessem... Se eles tivessem deixado divulgar, deixado fazer review antes do lançamento, talvez o jogo tivesse um lançamento mais forte, sabe? É. Algum jogo deles foi prejudicado pelos reviews? Mas não dá pra saber. É, assim, se foi... Digamos assim, algum jogo que foi receber o review muito ruim? Eu acho que não. Não, tipo assim, ó. O Wolfenstein da vida, ele não foi uma nota 9 ponto alguma coisa. Foi uma nota tipo 8, não foi? Mas foi muito bem recebido o Wolfenstein. Mas será que prejudicou as coisas deles? Não sei. Eu acho que não, cara. O nota 8 não vai prejudicar. Talvez tenha prejudicado o Fallout 4. Porque tava com um hype monstruoso. Gigantesco. Só que daí, digamos, é aquela contradição do hype versus realidade, né? Óbvio que o jogo não ia ser tão... Tanto quanto o hype tava indicando. E, digamos, se fosse... Cara, mas eu adorei... Eu adorei o Fallout 4, achei muito fome. Ele não é, tipo assim, uma revolução que nem foi o Fallout 3. Mas, porra, é muito bom o jogo. É, sim, eu... Tá, eu tô... Eu me sinto sozinho aqui. Quem jogou o Fallout 4? Eu joguei no começo, sim. Não é a minha vibe esses jogos... Esses jogos Open World da Bethesda. Cara, eu não sei porquê, assim. Eu gosto muito de Skyrim, mas eu não gosto de Fallout, cara. É o mesmo jogo, só que outro mundo. Exato, exato. Eu sei disso. Eu sei. E eu me culpo. Que loucura. Mas eu não sei. Não, não, não. Não sei, cara. O que que acontece. Porque exatamente, eu concordo, é o mesmo jogo e não vai, sabe? Olha, é... Não, mas na real, na real, a sensibilidade de um e de outro é total diferente. Tem uma coisa irônica e total anos 50, que não tem nada a ver com o nórdico sério, gritando, dragão, funcionar! É, não sei se é isso que me pede, se eu gosto mais do medieval. Não sei, cara, sabe? Eu gosto dos dois. Eu acho... Na verdade, sim, eles são bem diferentes, mas a jogabilidade é praticamente a mesma. Sei lá, é a doida. É, assim, os dois são cenários que não me apetecem muito. Um medieval e o outro pós-apocalíptico, sei lá. E os dois são cenários que me apetecem demais. Bethesda, você... Pô, pô, sei lá, falando do Doom de novo. O Doom é, você tá numa colônia em Marte, pós-apocalíptica, com um portal pro inferno. Eu acho isso bem mais massa. Eu já não acho. Você sabe que isso tem todos os Dooms, né? Sim. Cara, mas isso... Achei massa. Mas esse aspecto do Doom, totalmente, tipo, tipo, ah, eu não quero jogar esse jogo, porque, pô, dá um puta medo, cara, ainda mais massa. Mas, assim, é o tipo de coisa, assim, eu não quero jogar o jogo, mas eu quero, sabe? É aquela... Só, ah... É, tipo, ele não chega a ser de suspense, mas ele dá uma tensão legal. Pelo menos é o que eu sinto. É uma tensão foda que... Mas, assim, falando em inferno, eu preferia ver o inferno na Terra do que em Marte. Eu acho que... Eu não sei porquê, mas se eu imaginar o inferno, como é que seria aqui na Terra, que tá sendo... A gente tá no inferno, na verdade. Então é bem mais interessante do que... Você tá falando do calor? Não, eu tô falando da maldade no mundo. Tá falando da vida mesmo. Da vida! Da situação da vida, da existência. Não, mas eu tô brincando, mas sério. Imagina como se tivesse... Imagina que interessante seria um portal do inferno na Terra do que uma coisa cinza chata em Marte. Porra. Próximo do Doom tinha que ser na Terra. E, aliás, nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem a ver. Vai sair Diablo Novo, vai ser anunciado na BlizzCon. Outra previsão. Não sei, cara. Mas é verdade. Eu acho que ia ser massa mesmo. Um Doom na Terra, assim. Um Doom na Terra, cara. Eu gosto da ideia... Imagina uma... É uma de cidades, florestas, parques, bosques, pântanos, por aí vai. Sim, eu achei maneiro o Marte, mas também, digamos, ele é um reboot e ele é único nesse contexto. Se eles fossem fazer um segundo nessa linha. Vocês conhecem o HP Lovecraft? O Cthulhu lá? O Cthulhu? O senhor da maldade lá? O maior... Ah, o... É. O rapazinho lá que aparece quando dá merda. Exato. O maior monstro das histórias de terror. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas é tipo Cthulhu. 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 Não, ainda assim vai vir do mar, alguma coisa. Imagina o inferno no mar, cara. Porra, por que o Doom não joga o inferno no mar? Imagina você é um Space Marine, só que você não é Space Marine, você é tipo um Beach Marine. Contra menos do inferno. Não, muito longe essa ideia, muito louco. Pode ser, cara. Eu achei legal, cara. Eu ficaria empolgado. Eu adoraria ver um portal do inferno, algum monstro vindo do mar. Cara, isso me pegaria forte, cara. É, isso ia ser bem doidão. Bem-vindo a Pacific Rim, cara. Cara, Pacific Rim, Cthulhu, Maldade. Eu gosto disso. Tem jogo do Godzilla. É. Cara, mas o Godzilla, ele é tipo... Cara, aquele jogo do Godzilla, assim ó, sem sacanagem. Cara, o Godzilla, ele é de herói. É muito ruim. Ele é tipo assim, ou ele ajuda, ou ele prejudica, e ele é total um monstro sagrado. Ele é tipo a evolução do ser humano, você sabe? Até porque ele é Godzilla, né, cara? Ele é Godzilla. É o Deuzila. Cara, Godzilla. Mas eu gostei, cara. Assim, o filme é interessante. O problema é que os bichos não brigam, né, cara? É. Eu gosto da ideia do Godzilla. Dizem que o último filme do Godzilla, que é o japonês mesmo, é um tesão. O filme americano é meio... É. Pois é, né? Pois é, os filmes japoneses do Godzilla, né? Ah, eu adoro Pacific Rim, cara. Pacific Rim, eu acho muito foda. É, Pacific Rim, né? Pacific Rim é muito foda. Aquele Godzilla americano, mas também teve muita coisa que tava muito... Cara, a cena que eles põem de paraquedas é uma das grandes cenas do ano. Aquela cena é realmente muito boa. Aquela perspectiva deveria ter sido mais aproveitada, ou situações do tipo. Que não sei o que você viu, alguém saltando de paraquedas, perto de um lagarto gigante. Só que daí depois eles, como um todo, sofrem muito síndrome de Michael Bay, sei lá. É, vamos encerrando aqui. A gente falou por uma hora sobre besteiras aleatórias. Não! Deixa aí suas recomendações finais. Não, vai lá, André, vai lá. Olha, a minha recomendações finais é que, tipo assim, esse mês vai ser meu mês Nintendo, porque, um, eu tô sem dinheiro, então eu não posso gastar com o jogo. E, dois, Renan, please, help me. O quê? Ah, sim, eu vou levar meu Wii U, você vai jogar Zelda. Cara, eu não sei porquê, eu não sei se é por causa do anúncio do Switch, mas agora eu tô com uma vibe Zelda, Mario, Nintendo. Sim. Me reacendeu a chama. Então é isso que eu vou aproveitar esse mês e vou total, vou voltar pro Undertale e Nier enquanto isso. Isso aí, cara. É, muito bom, aproveite aí. É, bom, eu já vou falar aqui, né, emendar as minhas considerações finais. O que eu digo sempre aqui quando a gente faz esse tipo de podcast é que sejam felizes, joguem, se divirtam. Amém. Mas é, cara, eu sou assim. Amém. Então é isso aí, cara. Eu não pretendo, acho que não vou mais comprar muita coisa esse ano. Eu também não. Eu acho que eu vou acabar jogando Pokémon por obrigação moral. É, mas eu também não tô tão empolgadão assim por o Sonny Moon, não. Mas eu acho que eu vou acabar jogando. E vou pegar emprestado a score do André porque eu tô curioso pra que ele joga, mas eu tô com o Cucu na altura. É, do it. Olha aí, hein. É. Quem não tá, né, cara? É, e é isso aí, gente. É, meu Twitter lá é o Renan Greca, o Felipe, é, o Felipe não tá aqui, o Felipe aqui, o BR, mas ele não tá aqui. Esquece. O Yuri é o Yuri Hillion, o André é o Coffee and Cinema, com o Coffee escrito errado. E é isso aí, gente. Mandeu e-mails pra blesscast.com.br, diga lá o que você andou jogando, pra que você tá animado, o que você acha que vai rolar em 2017. Você acha que o Watch Dogs 2 vai ganhar nove e meio na agenda ou não? Tudo isso são informações importantes. E até a próxima. Abraço. Falou, abraço. Abração. Uh!